Música Fechei meu coração pra balanço Estava tendo mulher demais em minha vida Devia ter umas dez ou quinze, já nem sei quantas E notei que a maior parte era fingida Fui obrigado a fazer então o levantamento Gastei com isso muito carinho, mas doi pá Por reabrir o meu coração a qualquer momento Mas só vão entrar aquelas que me amarem demais Assim vou promover um concurso bem rigoroso Não é preciso que seja linda ou rica também Mas é necessário que saiba amar e fazer carinho E que ela seja somente minha e de mais ninguém Com as vantagens das aprovadas nesse concurso Com o salário vão ter amor que nunca se fez Vão ter carinho ainda de gratificação E com o aumento ao menos trinta vezes por mim Assim vou promover um concurso bem rigoroso Não é preciso que seja linda ou rica também Mas é necessário que saiba amar e fazer carinho E que ela seja somente minha e de mais ninguém Com as vantagens das aprovadas nesse concurso Com o salário vão ter amor que nunca se fez Vão ter carinho ainda de gratificação E com o aumento ao menos trinta vezes por mim